Agora para tudo, pro momento felicidade do vídeo Olhem que mesa linda que eu preparei pro nosso café de sábado Que eu não sei cozinhar, né? Então a coisa tem que ser fácil Cabe quase duas pernas aqui dentro Gente, que delícia! Olá meus amores, hoje é sábado E eu vou gravar pra vocês o meu diário alimentar do sábado e do domingo Porque eu quero manter foco total, que vocês viram que semana passada Eu estive lá na minha mãe, a gente comeu algumas coisinhas diferentes Então esse final de semana vai ser foco total Pra chegar na segunda-feira e já tá assim, ó Naquele peso maravilhoso Tô fazendo café da manhã aqui, que hoje a gente merece um café da manhã bem diferente, né? Olha quanta coisa boa tem aqui Gente, tentação pro Rick pra comer muita coisa diferente Pra mim, vou ficar na comidinha saudável Olhem que mesa linda que eu preparei pro nosso café de sábado Se eu falar pra vocês que meu sonho de princesa, há uns dois anos atrás, era ter uma mesa assim Vocês acreditam? Onde a gente morava antes daqui, era uma mesa bem pequena Tipo assim, ó, daquelas de acampamento pra duas Duas pessoas E aí meu sonho era ter uma mesa enorme assim, ó E hoje eu tô realizada com minha mesa maravilhosa Fiz suco verde, aqui tem minha água, que eu vou ter que colocar água morna Água de limão em jejum Aqui tem salada de fruta com laranja e maçã Leite, café, também a salada de fruta pro Henrique Suco verde pro Henrique Aqui tem aquela geleia que eu fiz Tem maionese que a gente gosta de comer O queijo colonial que a minha mãe me deu, que é pro Henrique Gente, esse queijo é uma delícia E torradinhas Olha que linda essa mesa Coloquei até uma florzinha Aqui uma plaquinha Amor, tá bonito? Tá lindo E o ruim de fazer um café da manhã delicioso daqueles É a louça e a bagunça, né? Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que Eu já fiz aqui o meu desinchar hoje de manhã E um sachê desse daqui rende quase um litro, gente Eu achei ele bem forte Então eu tô colocando um litro de água Pra um sachê do desinchar E tô tomando 500 de manhã e 500 de tarde Saímos com sol Voltei com chuva Fomos ali embaixo na fruteira A gente tem uma fruteirinha bem perto aqui de casa Que é boa porque é barata Então a gente comprou um monte de alface Pra fazer aquele esquema de comer Uma bacia de salada antes das refeições Então tem alface Deve ter uns três pés de alface Tomate, que a gente encontrou por 1,99 o quilo O pão do Henrique Olha isso daqui Isso daqui, amor É uma tentação pra mim Isso daqui me lembra a minha infância Meu avô me trazia do bar E aí eu sempre comia Não é pra você, Nick Ó, isso aqui é pra ti E hoje, sábado ao meio-dia Vai rolar comida diferente aqui Eu tô fazendo torta Tô fazendo não, né? Coloquei aqui Pra começar a fazer Torta de cenoura Será que dá certo, gente? Acho que sim Eu vi no Instagram Eu tô sempre lá pegando receita no Instagram Quem tiver receita me passe Porque eu tô enjoando da minha comida já E aqui eu já Lavei toda a salada Que aí assim Não fica com preguiça na hora de comer, né? É só chegar ali e pegar Se não tiver que lavar todo dia Eu já nem como Então aqui eu coloquei o guardanapo por cima Papel toalha Pra durar mais na geladeira E aqui já tem a bacia de salada Que eu vou comer hoje, meio-dia Peguei uma forma Untei ela com um pouquinho de margarina Só pra não crudar embaixo Aí a cenoura cozida Eu fiz duas camadas de cenoura E aqui eu coloquei cinco ovos Um pouquinho de milho Queijo E cebola Aí a cebola eu cortei com o ralador Pra ela ficar bem fininha Assim, ó Só isso, gente Ovo, queijo, milho Cebola E eu coloquei um pouquinho de orégano E sal, né? Pra ficar gostosinho Agora é só bater isso daqui Vou pegar o negocinho aquele Como que se chama isso aqui? Pra fazer mais rápido Agora, então, essa mistura com o ovo A gente vai colocar aqui por cima E fazer outra camada de cenoura Agora vai 30 minutos no forno O Henrique não vive sem suco ao meio-dia Isso que ele tomava refri E agora eu tô convencendo ele a tomar suco Só que suco faz mal, né, gente? Esse suco de saquinho, de caixinha Não faz bem Então eu fiz agora pra ele Eu escrevi um monte de bergamota Que acho que é tangerina pra vocês, né? Aqui no sul a gente fala bergamota E ficou um suco delicioso 100% natural E o que eu queria falar pra vocês É que esse negócio de tomar suco de laranja Suco de alguma coisa Junto com a comida O que eu aprendi com a nutricionista É que não faz bem Inclusive café depois do almoço Também não faz bem Faz bem pra quem tem anemia, por exemplo Porque uma coisa ácida O café, ele faz com que absorve mais nutrientes No teu corpo Ele segura os nutrientes no teu corpo E quando você vai fazer dieta, por exemplo Você não quer que fique tudo ali, né? Então tem que esperar um pouquinho Pra tomar um suco de laranja Um café Esperar fazer uma digestão Pra depois tomar Eu não tô mais tomando café depois do almoço E muito menos suco no almoço Olhem só Que linda que ficou a nossa torta Gente, o queijo aqui por cima Criou uma camada mais durinha Mais crocante E parece delicioso Então tem a torta com a bacia de salada Gente do céu Uma delícia E parece calórico Mas não tem muita coisa de caloria aqui Olha que lindo que fica E fica muito gostoso Agora para tudo Pro momento felicidade do vídeo Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês Foto tirada em março Nas nossas férias Com um shortinho Fica aí Olha só essa foto aí Como que eu tô Nessa foto um pouquinho mais acima do peso Com um shortinho que eu amava Agora olha o shortinho que eu amava Olha aqui Lá naquela foto Esse shortinho tá tomado na bunda Olha como tá aqui Olha isso gente Samba dentro do meu corpo Olha só Vocês tão vendo? Filma aqui pra baixo amor Olha só Cabe quase duas pernas aqui dentro Gente que delícia Meu lanche da tarde Olha a quantidade de pipoca Bem pouquinho sem sal E olha o tamanho do baldinho do Henrique Com chocolate Agora a gente vai assistir uma série Nosso jantar vai ser mega especial Né? Num lugar especial Com uma comida mais do que especial Olha só É que aqui amor Estamos esquentando a comida que sobrou hoje no meio dia E vamos jantar assim ó Jogados no sofá Cada um com um garfo E dividindo o mesmo prato Pra não sujar Porque já lavei muita louça hoje Hum Mais gostoso agora que o meio dia Uhum Café da manhã de domingo já está na mesa Hoje eu vou comer as torradinhas Aquela integral da Isabela Também vou tomar leite com café Olha o pãozinho do meu amor Esse aqui é pão caseiro que meu pai fez Olha que delícia Quentinho, macio Mas não estou comendo pão branco Então eu vou ficar nisso Com aquela geleia que eu fiz Voltamos no mercado agora Eu fui lá ver se eu encontrava alguma coisa diferente Pra comer e tudo mais A única coisa que eu encontrei de bom Foi o meu copo novo pra suco verde Agora vocês vão começar a ver um copo diferente aqui Amei esse copo Minha cara toda diferentão E também comprei um espumador de frutas Pro limão Que o meu estava muito feio, né? Agora a gente vai fazer o almoço E eu vou comer o meu ovo de lanche Porque estamos mega atrasados Já é uma hora da tarde E eu coloquei carne no forno aqui Todo domingo eu faço as marmitas do Henrique E eu já aproveitei que eu estava aqui na função E coloquei um monte de ovo pra cozinhar Quando eu falei pra minha nutricionista que eu não gostava de perder tempo na cozinha Até pra cozinhar ovo Ela me disse que ovo cozido dura até 15 dias na geladeira É só não descascar o ovo Deixar assim com casca E secar ele antes de guardar Então gente, isso facilita muito a nossa vida, né? O nosso almoço está pronto Batata doce no forno Cebola no forno Galinha no forno E a minha bacia de salada Meu amor, está aqui no arroz Gente, está no suco Olha só que coisa maravilhosa Pelo menos, né? Não é suco industrializado É suco natural Parabéns, meu amor A capacidade do ser humano de fazer tentação para os outros Não vou comer Eu falei que esse final de semana ia ser bem regradinho Tomara que te dê dor de barriga Eu como tudo Hoje nós almoçamos tão tarde Que eu estou sem comer até agora Porque realmente não deu fome A gente ficou na função de trabalho e tudo mais E agora são 8h30 8h30 não, né? 15h para as 8h 15h para as 8h E olha só Pipoca Chimarrão E os dois bonitões Aqui De pernas para o ar Finalzinho de domingo E eu vim aqui finalizar o vídeo para vocês Esse final de semana foi maravilhoso A gente ficou mais em casa Eu pude curtir minha casa Que faz tempo que a gente não parava assim Mais para relaxar Para descansar Eu estava precisando muito Eu trabalhei também Mas eu consegui descansar minha cabeça Meu corpo Foi tudo de bom E em questão da minha alimentação Foi perfeita Porque eu confesso que eu estou um pouquinho enjoada De comer tudo que eu como durante a semana, sabe? Então no final de semana eu tenho vontade de comer uma besteirinha, né? Porque a gente sempre comia x, a gente comia habibs Então eu estava estranhando que eu não comia mais besteira Então eu tentei fazer a torta de cenoura Que foi uma delícia Que parecia, o gosto parecia de coisa assim Não saudável Mas aí eu comi sem culpa Porque eu sabia o que tinha ali dentro Eu sabia que era tudo muito saudável, né? Então para mim foi maravilhoso Eu fiz outras coisas aí também Que eu não estou acostumada a comer durante a semana Que foi incrível Em questão do meu peso Eu não gosto de me pesar no final de semana Porque a gente come as coisas diferentes E acaba inchando e aumentando o peso na balança, né? E aí esse aumento de peso na balança Eu tenho certeza que não iria me fazer bem Porque se eu me pesar todos os dias A gente oscila no peso E se eu ver lá que eu estou mais 200 gramas mais gordinha no final de semana Eu ia ficar muito triste Então eu sei que eu estou ok Porque eu sinto na minha roupa, né? Eu sinto que está tudo certo Eu fui no banheiro Eu fiz o número 2 Porque eu estava trancada semana passada Mas está tudo certo Só que eu sei que se eu for lá na balança E ver que aumentou o peso Eu vou ficar triste Então eu prefiro me pesar todo sábado Domingo eu não me peso Então eu espero que tenham gostado do vídeo Que façam as novas receitinhas que eu fiz aqui Que é super fácil Porque você sabe que eu não sei cozinhar Então eu estou aprendendo ainda A fazer umas coisas diferentes E quem não sabe cozinhar Quem quer coisa prática Quem não quer gastar muito com dieta Façam essas receitinhas que valem a pena Porque são deliciosas Baratíssimas E muito fáceis de preparar Então é comigo mesmo, meu bem Porque barato Fácil E prático É com a Alessandra Eu espero que tenham gostado do vídeo E que continue me acompanhando aqui, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!